Tudo ilusente, yeah, cama em casa e abusadamente, yeah, yeah Hoje vamos lembrar diferente, espaços como penso, tamo 10 anos na frente, yeah Resumindo, ô bandido, fuga dos falidos, amanhã bate de carreira Assumindo o risco, o meu compromisso, um back, uns foda-se, uma poste em Panamera É só no zigue, no zigue, no zigue-zague, seu oponente mais imponente, carai É só no zigue, no zigue, no zigue-zague, chega mas fica à vontade, tenta mas fica à vontade A minha sergonha chegou, e não veio trazendo maconha, doutor Já te falei que a vavela venceu, e você não entendeu que nosso apogeu não depende do seu porco Vou de Ferrari, vamos Coca-Cola agora, é Royal Pottinari Muda essa história, é zoom na roda da Bugatti Famicata, foda, Black Piano e Magari Lupa da Versace, visão de Atari Outra R8 é nossa, X6 é da Fima Vai andar de Shelby, quem representa a família Diamantada no fim do túnel, chega brilha Grave de Brasília, destilada, moda síria É só no zigue, no zigue, no zigue-zague 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 Fosco Lambo, Trap Mambo Rezo Combo, vou dar trampo Ronco do V10, chamei de Rambo Coração nos pés, tombando os tambor Tem que ser forte a ideia, pra acelerar no Bugatti Quando o inflama é comer, pivete tá pronto pro fight O quanto da Mia eu disser, deixa eu chegar de Versace Moleque é pulmão de balê, no peito lá coxa é disfarce Ligo o GT, mas tá pulmando o que sabe fazer Veneno com bem, já tá na veia, 300 HP Vou resolver, 200 por hora me tira de preto Matou a pé, enche a turbina que eu tô no rolê Tudo reluzente, yeah Kamikaze abusadamente, yeah Hoje vamos lombrar diferente Espaços como penso, tamo 10 anos na frente Resumindo, ô bandido Fuga dos validos, amanhã bate de carreira Assumindo o risco, o meu compromisso Um back, uns foda-se, uma Porsche Panamera É só no zig, no zig, no zig, no zig, zag Seu oponente, mais imponente, carai É só no zig, no zig, no zig, zag Chega mas fica à vontade, tenta mas fica à vontade A minha seconha chegou E não veio trazendo maconha, doutor Já te falei que a favela venceu E você não entendeu que nosso apoio não Depende do seu por É só no zig, no zig, no zig, no zig, zag É só nos seguindo, seguindo, zigue-zague É só nos seguindo, seguindo, zigue-zague